Três pessoas ficaram feridas depois de uma briga dentro de um hospital. De acordo com a polícia, a confusão teria começado por causa de um relacionamento anterior de um dos envolvidos. Durante a briga, um homem levou 17 golpes de tesoura. Um adolescente que teria segurado a vítima... Agora, você tá vendo o momento em que ele ataca... A imagem é forte. Com uma tesoura, os dois estão sem camisa, então não tem nem mesmo tecido ainda que leve, ainda que frágil, pra proteger a pele. Ao todo, três pessoas ficaram feridas, nenhuma corre risco de morrer. Esse registro cruel e brutal de violência vem de vacaria no Rio Grande do Sul.